Olá pessoal aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, a Samsung tem um monitor super top, é o modelo de 24 polegadas, né? E ele é widescreen e é curvo. Galera, o link dele tá aí na descrição, dá uma acessada e uma conferida. Pra você que busca custo-benefício, não quer gastar muito no monitor, mas quer ter bastante qualidade, essa acaba sendo uma opção sensacional. Os links estão aí na descrição, os preços mais baratinhos do Brasil que eu consegui encontrar pra esse modelo. Dá uma acessada e uma conferida. E se você já tiver ele, ou já garantiu ele, ou se você garantir, lembra de voltar aqui no canal depois e deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Deixa tudo aí embaixo porque isso vai ser muito bacana e vocês também vão estar ajudando várias pessoas que acessam o canal, né? Um dos fatores legais dele ser widescreen e curvo é que é excelente pra jogo. Inclusive, ele tem FreeSync, tá bom? Pra você que valoriza isso, é algo sensacional você ter aí a configuração de FreeSync, principalmente pra quem tem placa de vídeo, né? E vai utilizar pra jogar. É um monitor super show também pra você ligar o seu console, PS3, PS4, PS5, Xbox. É um monitor muito bacana. E também não só pra jogos, mas pra estudo também, você que quer editar vídeo, né? Como ele tem a tela curva e é um monitor de 24 polegadas, você vai ter uma timeline muito grande pra fazer a sua edição. Você que gosta de editar fotografias também vai ter bastante área pra poder ter as ferramentas ali do seu software de edição sempre disponível pra você de uma maneira fácil de você estar visualizando. Ele tem entrada HDMI e VGA. É por isso que é bacana. Dá pra conectar console e videogame, né? Normalmente os notebooks já tem HDMI. Alguns computadores que são gamers e computadores mais novos possuem o padrão HDMI também de entrada. Normalmente o VGA é mais utilizado em computadores mais antigos, que é aquele cabinho que tem a ponta azul, né? Que você rosqueia lá atrás do seu computador pra poder conectar o monitor. Então é um monitor super bacana. Pra quem não quer gastar muito, pessoal, e quer um excelente custo-benefício, essa acaba sendo uma opção super, super legal pra vocês. Tem vários tipos de ajuste também de inclinação nesse monitor. E lembrando que a Samsung é uma das maiores marcas do mundo aí, né? Quando a gente fala de monitor de bastante qualidade de tela. É uma das maiores fabricantes de tela do mundo. Então acaba sendo uma opção muito legal e uma marca também muito conceituada, né? Que a galera, de fato, conhece bastante, sabe do nível de qualidade que a Samsung tem. E, galera, dá uma conferida porque ele tá em promoção. Quem busca custo-benefício tá sempre me perguntando aqui no canal sobre monitor custo-benefício. Essa é uma opção muito, muito show, tá bom? Aproveita pra deixar o seu like, ativa o sininho, se inscreve. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.